Gente, o meu escritório é em casa, é num dos cômodos do meu apartamento. Eu posso trabalhar até mais tarde se eu precisar, porque é ali, eu estou dentro de casa. Eu posso trabalhar de pijama à noite, já posso tomar meu banho quentinho, fazer meu lanchinho e trabalhar mais um pouquinho, estou ali. Ontem, por exemplo, 11 da noite eu estava ainda emitindo umas notas fiscais. É o conforto de trabalhar em casa. Mas, como eu adentei muita coisa ontem, quando o relógio despertou hoje pela manhã às seis horas, eu pensei assim, vou ficar mais um pouquinho. Óbvio que eu não sou uma mulher preguiçosa, não fiquei até as oito da manhã na cama. Mas seis e meia eu levantei, com esse frio que está, fiquei mais meia horinha, ok, porque eu estou dentro da minha casa, não preciso ficar pegando transporte, enfim. Outra coisa, gente, não ter patrão. Você ser o próprio patrão, você se puxar. Se hoje você quer trabalhar três horas, você trabalha, se hoje você precisa trabalhar oito horas, você trabalha. Agora, se você precisa sair e atender a sua mãe, como foi o meu caso, você sai em paz. Hoje, 11 da manhã, eu falei assim, para mim mesma, eu vou colocar minha roupa, eu vou na academia, porque ninguém vai fazer por mim. Porque à noite eu tenho live, eu vou gasear mais um dia? Não, não vou gasear mais um dia, vou cuidar da minha saúde. Não tenho patrão para dar satisfação, coloquei a minha roupinha, saí de casa 11h15, meia dia e 15h eu estava de volta, almocei e tudo certo. E tudo certo. Então, trabalhar em casa, não ter patrão é, olha, é bênção, tá? É bênção, tá? Outra coisa, quando você trabalha no seu negócio, você não tem um limite de salário. Quando eu trabalhava na outra empresa, eu tinha aquele limite, produzindo ou não produzindo, aquele fixo era ali. Se você trabalha ainda fora com comissão, é uma coisa. Agora, se você trabalha com salário fixo, não tem o que correr, você pode dar o seu couro. Hoje em dia, nem hora extra não pagam mais, né? É banco de horas. E trabalhando em casa, gente, você faz o seu salário. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você provocar as vendas, quanto mais você cuidar das vendas, quanto mais você dá atendimento para o seu cliente, mais você fatura. Hoje, eu faço o meu salário. E é tão maravilhoso você ter os seus sonhos, correr atrás deles, você ter meta. E digo mais para vocês, tá? Coloque meta altas, porque o nosso cérebro, ele é sem vergonha. O nosso cérebro, ele é preguiçoso por natureza. Então, não deixa o teu cérebro te trair. Te puxa, te puxa, coloca sonhos e corre atrás. Vai em frente, tá? Vamos lá. Tá?